Há um país nas terras de Aleirinho Cheio de cores de prazer e luz É destinado às almas rescatadas Lá não terão mais lutas nem mais frutos Pois é ali que a morte não mais entra Nem mais pecado brilho de alha Jesus, o Rei dessas monções tão lindas Os alvos todos com prazer abraçarás Lindo país, eu vejo a brisa mansa Acariciar campinas e jardins E embalar as palmas prateadas Dos perfumados vales com jasmis E quando o sol se pôr no horizonte Eu julgo ver em sonhos este lar Vês os amigos ressuscitados E todos nós O nosso bom Jesus louvar Amém 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 Abertura